O que é que você fez isso? Por que você não instalou o João? A cabeça, a cabeça também, aí no saco, agora pede desculpa, pede desculpa, pede desculpa. O que eu tenho a dizer respeito desse cara aqui, é um cara, é pra caramba, é pra o YouTube, tá? O YouTube? O YouTube, o Willy é um cara fodão, ele se propõe a aguentar uns tipos exóticos, que são os... Hum, sei lá, subordinados, subordinados. Então dá um abraço nele, um beijo nele, de aniversário, aí. Feliz aniversário pro Willy, parabéns pro Willy, viva o Willy. Parabéns Willy, feliz aniversário pra você, vai pra lá, vai pra lá. A CIDADE NO BRASIL É velho, claro, só os fracos que não vão nadar agora. Uhul, moleque doido! Opa! Uhul! Uhul! Ae, moleque, que doido! É isso aí, moleque! É isso aí, moleque! É isso aí, moleque! Oi? É um free Willy! É um free Willy! Tá muito escorrendo a Dilma, velho. Vai arrapando, cara. Aê, Nico Duro! Saúde, velho! É isso aí! Faz uma pirâmide humana aí, ô Carlos. Sobe no... Olha o golfinho encurralado. Vai vir lá fora. A rostinha tá afimada. Olha aí. Vai ver essa cena. Ai, ai, ai. Cadê a Lia? Tá demorando. A Lia tá aqui, ó. Cadê a Flávia? Ela tá aqui do lado, né? Oi, Lia! Lia! Tá perdendo o seu namorado! Cuidado senão você vai perder o seu namorado! Fui, bicho encurralado, velho. Fui, bicho encurralado, velho. Foi... Fui... 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 Fui...